Eu vou arrecitar do poeta Amazã, Amazã fez O Ricão do Cabaré. Aí conhece o poeta Jotinha Ferreira, O Ricão do Cabaré de Amazã? Se eu enganchar você desengancha aqui. Aí o poeta disse, Raimundo de Chico Inácio, um cabra lá do sertão e o mais estrategista que já deu na região. Os seus próprios camaradas armavam várias cilatas, ganhou diversas aportas e com o seu jeito hilário dizia que o otário tem sempre o gosto nas portas. Socorro de Margarida saiu lá de Conceição para ir morar em Campina e no bar do Serrotão começou a fazer programa, mas vendeu seu corpo na cama, fazendo da vida um show, quando de uma certa vez chegou por lá um freguês e por ela procurou. Tinha umas 15 mulheres do salão do cabaré, o cidadão foi entrando e perguntando, quem é Socorro de Margarida? Uma morena nutrida disse assim, sou eu amigo, e foi ficando de pé, ele disse, quanto é para você sair comigo? Ela logo respondeu, são só 50 reais, o quarto é por minha conta, não precisa nada mais. Ele aceitou sem demora e na hora de ir embora, coçou a ponta da venta, disse assim, foi bom demais e deu 300 reais ao invés de dar 50. Socorro barreu a queca, ficou para lá e para cá, ele disse, amanhã eu tornarei a voltar. Quando foi no outro dia, que ele chegou, já havia 20 donas no salão, uma olhava, outra sorria, querendo saber quem ia se abufelar com o ricão. E para surpresa de todas, ele escolheu novamente Socorro de Margarida, que ficou muito contente. E na hora de pagar, que ele pegou e perguntava, quanto lhe devo, meu bem? Com o rosto desconfiado, Socorro olhou para um lado e disse, basta me dar 100. O cava meteu a mão assim no bolso de trás e deu para ela a quantia, outros 300 reais. Disse, tome aqui, rainha. Socorro ficou branquinha, da cor da casca de um ovo, ele disse, eu vou embora e amanhã na mesma hora estarei aqui de novo. No outro dia, o salão ficou bastante enfeitado, voltaram até na entrada, um tapetão encarnado. Cada cabocla bonita, dançava, fazia fita, cada qual mais atraente. Imagine que o pebleu, a mulher que a escolheu, foi Socorro novamente. As outras mulheres todas ficaram de baixo astral, sem saber o que Socorro, tinha de especial. E depois da forunfada, Socorro desconfiado, na hora do pagamento, que ele disse, quanto é? Ela respondeu, o seu Zé, hoje basta dar 200. O cava foi novamente com a mão no bolso de trás e deu para ela a quantia de 400 reais. Mas depois do pagamento, Socorro disse, um momento, hoje eu quero saber, o que eu tenho que lhe atrai? Daqui o senhor só sai depois que me respondeu. Ele disse, eu sou Raimundo, de Chico Inácio, querida. Venho lá de Conceição e sua mãe Margarida vendeu lá umas cabrinhas, um bode e umas galinhas, pediu para eu lhe procurar, pagou a minha passagem e me mandou com coragem mil reais para eu lhe entregar.